Aqui vai o André! Ok, portanto, temos de atravessar este riacho. Não há nenhuma passagem. Aquele tronco está demasiado escorregadio. Nós saltamos aqui. O André quer tentar uma nova estratégia. Vamos ver como é que isto corre. E agora? Agora ele fez isso. Hike! American Style! Não, vá lá! Vá lá! Tcharam! Estudos são os maiores!